Eu só olhar pra ela, pra ela se apaixonar Caiu no meu papim, ó, hoje vai rolar Levei ela boca fofo pra fazer um amor gostoso Vai ficar maluquinha e vai querer de novo Lá no carro, é Na garagem Lá na sala, é Na cozinha, é No banhinho, é Lá no quarto, é No quintal, é Na varanda, é Eu só olhar pra ela, pra ela se apaixonar Caiu no meu papim, ó, hoje vai rolar Levei ela boca fofo pra fazer um amor gostoso Vai ficar maluquinha e vai querer de novo Lá no carro, é Eu só olhar pra ela, pra ela se apaixonar Caiu no meu papim, ó, hoje vai rolar Levei ela boca fofo pra fazer um amor gostoso Vai ficar maluquinha e vai querer de novo Lá no carro, é Lá no carro, é Na garagem, é Lá na sala, é Na cozinha, é No banheiro, é Lá no quarto, é No quintal, é Na varanda, é Meu coração nunca foi triste, bebê Você que se iludiu, tá? Nunca te amei, nunca Não confunda as coisas Não confunda as coisas É só visita Meu coração nunca foi triste Não fique triste, bebê Nunca te amei, meu coração nunca foi triste Nunca te engrandei, nunca te amei Não confunda as coisas Não confunda as coisas Meu coração nunca foi triste Tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei E você só empurrei Tipo rei gostoso bebê, tipo rei gostoso delícia Tipo rei, tipo rei, em você só empurrei O povo te chuta e você não tem Queimado, se iludir, porque falei que te amava Eu não vou te iludir, porque parei que te amava Homem é sempre mentiroso pra comer checa de grava Homem é sempre mentiroso pra comer checa de grava Vai na checa, 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 checa de graça Vai na checa, 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 checa de graça Não confunda, bebê Não confunda, bebê Vai no pelo, velho Tipo o Reí, Tipo o Reí Tipo o Reí, Tipo o Reí E você só empurrei Tipo o Reí, Tipo o Reí E você só empurrei Tipo rei gostoso, bebê Tipo rei gostoso, delícia Tipo rei, tipo rei E você só é tipo rei Queima doce, iludir Por que falei que te amava Queima doce, iludir Por que falei que te amava Homem é sempre mentiroso Pra comer checa de grava Homem é sempre mentiroso Vai, 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 vai Vai na checa, checa, checa Checa de grava Vai na checa, checa, checa Checa de grava Vai na checa, checa, checa Checa de grava Vai na checa, checa, checa Matropelo, velho Por esse uma caipira Original do Serrão Vou me apresentar Só pra socializar Ela ouve sua moda Matropelo, velho Os pancadão levei ela pra conhecer E ela gostou de dançar É brava na cama Seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar Falou que ia me mostrar Não para de calopelo, velho Não para de calopelo, velho Calopelo, velho Não para de 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 calopelo, velho Calopelo, velho Calopelo, velho Senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Eu curto uns pancadão, nem vi ela pra conhecer E ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na nossa perna volta Não para de cavalgar, não para de cavalgar Calopeira, ai 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 Não para de cavalgar, não para de cavalgar Calopeira, ai 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 Senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai cavalgando em cima de mim Tu se faz de santa, mas é uma safadinha Brota aqui no meu barraco Que hoje vai ter festinha Olha a caramela de alegria Tá prontinha pra onda E aqui no atropelo É só sequência de Toma 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 Aqui no meu barraco que hoje vai ter festinha Olha a caravela de alegria, tá prontinha pra onda E aqui no atropelo é só sequência de Toma, 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 vai tomar do bebê Toma, 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 toma E ela vai tomar a noite toda, velho Toma, 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 toma Atropelo, velho Toma, 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 toma O atropelo ela toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não se faz de santa, mas é uma safadinha Brota aqui no meu barraco que hoje vai ter festinha Olha a caravela de alegria, tá prontinha pra onda E aqui no atropelo é só sequência de Toma, 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 toma Vai tomando, bebê Toma, toma, toma Hoje é a noite toda, bebê, tomando, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Um atropelo, velho E aí, bebê, tomou? Quis conhecer meu cafofo Eu vou te mostrar queimando Puxando o cabelo dela dando tapa na malandra Desconhecer meu cafofa Eu vou te mostrar queimando Puxando o cabelo dela dando tapa na malandra Ela voltou de carabamba de tanta macetada Ela voltou de carabamba de tanta macetada Puxa as pernas, volta tremendo, bebê Eu voltou de carabamba de tanta macetada Que tão bom essa bichada Toma macetada, toma só danada Toma macetada e te deixei apaixonada Toma macetada, toma só danada Toma macetada e te deixei apaixonada O atropelo, bebê Desconhecer meu cafofa Eu vou te mostrar queimando Puxando o cabelo dela dando tapa na malandra Desconhecer meu cafofa Eu vou te mostrar queimando Puxando o cabelo dela dando tapa na malandra Ela voltou de carabamba de tanta macetada Que tão bom essa bichada Eu voltou de carabamba de tanta macetada E te deixei apaixonada Toma macetada, toma só danada Toma macetada e te deixei apaixonada O atropelo, bebê